Jornal da Manhã. Você está na Mix ou melhor Mix de São Paulo. Você gosta de montar a sua playlist, mas não sabe nem por onde começar. Qual tema? Quais músicas você vai usar? Quantas colocar? Qual não pode faltar? Repete ou não repete artista? Existe um formato ideal? No podcast Playlistando você ouve dicas preciosas pra montar a sua playlist com diversos temas. Ouça tudo isso no podcast Playlistando. Mais um conteúdo Pod Agency disponível no site da Mix e nas principais plataformas digitais. A Mix toca duas horas de música sem intervalo direto. São duas horas de música sem parar. No break a qualquer momento na Mix. Há cinco músicas mais pedidas da Mix. Você ouve no Top Mix. Eu vou pegar todo mundo virar um vagabundo. Top Mix. Peça a sua música preferida pelo WhatsApp ou usando a hashtag Top Mix. Em qualquer rede social você pede a Mix toca. todos os dias em duas edições ao meio-dia e às cinco da tarde aqui na Mix. Você está na Mix ou melhor Mix de São Paulo. Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular. Curta a Mix no Facebook. Facebook Música sem parar. No break. Oferecimento Uninove. Venha inovar na Uninove. Qualidade comprovada nos principais rankings nacionais e internacionais. Matricule-se com sua nota do Enem. Em dois mil e vinte, os melhores shows no Brasil são da Mix. E a gente vai ver Backstreet Boys. Taylor Swift. Billie Eilish. Maroon Five. Harry Styles. E ainda o Rock em Rio Lisboa em Portugal. E sem contar o maior festival de música do mundo. Lollapalooza. Com Guns N' Roses, Lana Del Rey, Travis Scott e mais de setenta atrações. Tudo isso com promoção oficial da Mix. E se é promoção da Mix, é claro que o seu ingresso está aqui. Todos os grandes shows que rolam no Brasil e no mundo são da Mix. O melhor Mix de São Paulo. O melhor Mix de São Paulo. O melhor Mix de São Paulo.